Homem-Formiga e a Vespa está em cartaz nos cinemas e o filme nos deu diversas dicas sobre o futuro do Universo Marvel. Muito mistério roda o quarto filme dos Vingadores e as próximas aventuras dos principais heróis da Terra. Por isso reunimos nessa homelista algumas das melhores teorias sobre os próximos passos do MCU. Confira agora 10 possibilidades sobre o Universo Marvel no cinema. E antes de começar, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal para ver essas e outras homelistas. E mais uma vez, alerta de SPOILER! Spoiler. Se você não viu os últimos filmes do Universo Marvel, saiba que você vai receber informações que podem estragar a sua diversão. Por isso, a partir de agora, você está avisado. Primeiro temos Homem-Formiga no Reino Quântico. Scott Lang acaba preso no Reino Quântico após Thanos eliminar metade do Universo. E pouco antes de embarcar para um local, Janet Van Dyne, que é a Vespa original, fala para ele não se perder em um fluxo temporal. Por isso, é possível que ele nem volte para a Terra. E começa uma viagem no tempo chegando na primeira grande batalha de Nova York. A partir dali, ele pode mudar pequenas coisas que transformarão o futuro. Algumas cenas de bastidores comprovam que o herói estará no passado. É possível que o filme tenha um clima meio parecido com o de Volta para o Futuro 2, onde ele volta no tempo e tenta arrumar pequenas coisinhas. Então, quem diria o Homem-Formiga pode ser um dos protagonistas de Vingadores 4? Quem diria? Agora temos Bruce Banner com o controle do Hulk. Fotos vazadas revelaram que o Hulk aparecerá menos musculoso e com uma... Uma blusinha descolada. Se tem uma coisa que o Gigante Esmeralda nunca usou no Universo Cinematográfico da Marvel, foi uma camiseta. Só vê qualquer transformação. Por isso, fãs começaram a especular que Bruce Banner finalmente conseguiria controlar o herói. Em Guerra Infinita eles tiveram uma... Uma quebra da relação. E a expectativa é que agora façam as fases e criem um Hulk diferente. Talvez menos forte, mas muito mais inteligente. Agora temos Gamora na Joia da Alma. Uma teoria diz que Gamora não morreu. E na verdade estaria presa na Joia da Alma. Essa teoria ganhou ainda mais força após Joe Russo, um dos diretores do filme, explicar que ao final do longa, Thanos realmente entra dentro da joia para conversar com a versão jovem de Gamora. Então, se ela está presa na Joia da Alma, é possível que não só ela, mas todos que viraram pó, estejam lá dentro. E ainda tem um detalhe revelado pelo Sebastian Stan, onde ele falou que todos, todos os heróis da Marvel estão reunidos em uma cena. Então, fica de olho. Agora temos o Universo Paralelo. Muito bem, vamos lá. Para essa teoria existir, você precisa ignorar a outra. Então, ignora. A ideia por trás dessa teoria foi criada por um usuário do Reddit. E diz que Thanos, ao estralar os dedos, não matou todos os heróis. E sim, os mandou para um Universo Paralelo. Via Reino Quântico, o Homem-Formiga poderia acessar esse outro Universo, reunir os heróis, coletar junto com eles outras Joias do Infinito, criar outra manopla, e então matariam Thanos. Além disso, a ideia de solidificar universos paralelos abriria diversas possibilidades, como a inclusão dos X-Men, como o aparecimento de Miles Morales, e várias coisas muito, muito legais. Agora temos uma teoria onde Shuri vai criar um novo Visão. Em Guerra Infinita, Shuri começa a estudar maneiras de tirar a joia da mente do Visão. E ao contrário de Tony Stark e Bruce Banner, ela encontra uma maneira de deixar o herói vivo, sem o objeto caçado por Thanos. Infelizmente, como vimos no filme, ela não é rápida o suficiente. Porém, teorias especulam que ela criará uma nova versão do Visão, a partir do robô que foi destruído pelo vilão. Ela pode. Agora presta atenção nessa teoria aqui, Shuri será a Pantera Negra. Se essa teoria estiver correta, a irmã mais nova de T'Challa ganhará ainda mais espaço em Vingadores 4. Com o herói foi eliminado por Thanos, ela teria de assumir o manto do Pantera Negra antes do esperado. E olha só, nos quadrinhos ela já fez isso algumas vezes. E apesar de não ser definitivo, isso pode indicar um novo caminho para o universo Marvel nos cinemas. Imagina. Isso se ela estiver viva, é como disse Giovanna. Essa teoria diz que o Homem de Ferro é a chave para derrotar Thanos. Tony Stark deve ter uma importância gigantesca nesse longa, uma vez que o Doutor Estranho salvou o herói, o Homem-Aranha, mesmo após ter jurado que os deixaria morrer antes de entregar a joia do tempo. Como viu 14 milhões de futuros e em apenas um os heróis venciam, ele decidiu entregar a joia pois apenas assim eles poderiam ter uma chance de vencer. E quem sabe, Tony Stark seria o responsável por usar a manopla do infinito. Agora temos o sacrifício do Capitão América. Uma teoria diz que o Capitão se sacrifica para que Tony Stark possa usar a manopla do infinito. Como sabemos, a joia da alma só funciona após o usuário perder algo extremamente importante para ele. E quem seria essa pessoa no caso de Tony Stark? Steve Rogers. O herói morreria para que o Homem de Ferro tivesse acesso à joia da alma e assim conseguisse derrotar o vilão. Seria o sacrifício final do Capitão América. Seria muito legal e horroroso ao mesmo tempo. A próxima teoria envolve a Capitã Marvel. O sacrifício pode ser do Capitão América, mas o golpe final vai ser da Capitã Marvel. Afinal, Nick Fury não ia mandar uma mensagem para o passado por acaso, né? Há algum tempo, Kevin Feige, que é o presidente do Marvel Studios, vem falando que a heroína é a mais poderosa entre todos os Vingadores. E a Brie Larson falou recentemente que ela tem a força de mover planetas. Quem também faz isso? Lembra do Thanos? Então faz sentido que ela seja a heroína responsável por acabar com o vilão. Próximo na lista é o Homem de Ferro como inteligência artificial. Robert Downey Jr. completará 11 anos. 11 anos. Como o Homem de Ferro e já passou dos 50 anos. Infelizmente, não dá pra ser um herói pra sempre. Então, o filme serviria como uma despedida de Downey Jr. em grande estilo. E assim como o Capitão América, ele também encontraria a morte. Mas ainda há uma possibilidade de mantê-lo... vivo. Nos quadrinhos, Riri Williams vive a coração de ferro. E conta com uma inteligência artificial totalmente baseada em Tony Stark. Então, essa seria uma maneira de afastar o ator, ao mesmo tempo que ele passa a armadura para uma nova heroína. E pra você, o que vai acontecer no futuro da Marvel nos cinemas? Mais uma vez, não esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário e assinar o canal. A casos tão 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 tão... Em